Do sul ao cerrado, nossa motivação nasce da terra, do desejo de deixar um legado. Nossa cultura é plantar o futuro no presente da agricultura. Somos apaixonados por cultivar, dedicar, desenvolver, cuidar, aperfeiçoar, não só nossas variedades, mas as memórias que nascem do campo. O campo é nosso horizonte, o solo onde contamos nossas histórias de máxima produtividade e responsabilidade. E não há a nascer ou pôr do sol mais belos do que os refletidos nas nossas lavouras. Um dourado tão brilhante quanto ouro, que ano a ano, assim como nós, segue ao lado dos agricultores do Brasil, atravessando o tempo na busca por safras cada vez melhores. Sonho que persevera por décadas. Rendimento que atravessa gerações.